É isso aí, rapaziada, ó, tamo aqui, chamei os moleque, Teus, cê me prestou a Ego, queria agradecer a você, mano. É nóis, mano, tamo junto. E eu fui até lá na tua casa, a gente chamou o Rafael aí também, tá ligado? E vamos adentrar aí, mano, ó, nessa segunda lenda aí da criatura, a segunda casa dela, esconde ele secreto. Porque aqui a gente tá investigando uma nova, uma nova, um novo caso que teve aí, né? Um novo caso. Que acendeu o portal e o Boni acabou pegando fogo, né? Eu achei as coisas dele aí, a arma, o celular. Ô, mas... Achei na trilha, ele perdeu aqui, eu não sei como, ele perdeu aqui e foi parar lá na outra casa lá embaixo. Vamos entrando? Vamos entrando, então. Vai na frente. Vou até destravar a arma. Deixa aí no meio, velho, que eu tô sem arma. Então vai, então. Eu acho que é pior, né? Não, é pior, né? Você que sabe. Vai na frente, então. Cuidado que isso aqui é espinha, hein, mano? Batendo na cabeça? Ô, Teus, eu vim aqui com a tua égua, eu fui até ali, mas não consegui ir pra lá. Você não conseguiu ir pra lá? Eu vim até aqui, só. Eu não cheguei a... Eu só cheguei a olhar aqui, ó. Tá vendo ali? Ali naquele lugar ali, é onde o portal que o Boni parece que pegou fogo, mano. Ele, ali, ali. No braço dele, não sei. Hein, ô, e o que que você acha? O que que você... Opa, você viu o barulho lá embaixo? Ó, escuta. Você vê como que é as coisas? Do nada, né? Do nada, né? Aí foi a gente... Do nada, né? Só foi chegar. Ô, mas os cavalos tá pro lado de baixo, mano. Tem que tomar cuidado. Hein, o que que você acha? Nós ir um pelo um lado e outro pelo outro? Ou vai um primeiro, depois vai o outro? Eu trouxe o radinho, tá na mochila. Qualquer coisa a gente pega lá. Tá o radinho, tá na mochila? Tá lá junto com os cavalos. Eu acho que não vai precisar, não. Ou é bom? Não vai precisar, não? Não sei, mano. Vamos eu ser por ele, então, velho. Vamos, então. É, porque a gente tem que se dividir, né, mano? Sim. Pode ser. Vambora, então, rapaziada. Vambora. Vambora. Qualquer coisa dá um grito também que dá pra ouvir. Rapaziada, é isso aí, então. Rafael, eu tô achando que eu vou fazer uma nova trilha aqui, ó. Eu vim até aqui de cavalo, só. Só até aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Uhum. Aí, rapaziada, ó. Tá vendo que aqui é gigante, ó. Então, cuidado com... Tem que tomar cuidado, mano. Com cobra, aranha. Então, aqui, mano, é perto de rio, vixi. Rapaziada, ó. Aqui é sinistro, né, velho? Ó, tem a de aranha aqui, ó. Não dá pra ver, né, mas... Aqui é sinistro. Ó. Essa mata aqui é fechada, mano. Tá doido. Baru que esse? Ui, aqui, ó, toca de cobra. Então, velho. Então, cuidado, hein. Ó, o outro ali, ó. E agora? Pode levar, mano. Vamos por ali, ó. Por ali. Cuidado, hein, velho. Caraca, velho. Esse aqui é espinho, tá? Aqui é onde o bônio foi puxado, ó. Não, eu nem entrei dentro da casa. Vou deixar pra entrar pra vocês lá, tá? Ai, cara, é espinho. É espinho, eu falei. Ó, Deus, eu vim até aqui com o cavalo, ó. Daqui não passa mais, tá ligado? Não passa mais, velho. Ó, ficou indo pra cima também, mano. Ficou esperto. O Rafa. Oi. O Rafa não. O Rafa, o Rio. Oi. O que isso aconteceu? A última vez que eu vim aqui sozinho. Ó, tá vendo que o cavalo não passa aqui, ó? Você vem sozinho aqui, ó. Eu vim sozinho aqui, sabe o que aconteceu? Apareceu um senhor aqui, só que eu não consegui filmar o rosto dele. Só que ele apareceu ali e ele falou pra mim, e ele falou assim, perguntou o que eu tava fazendo, tá ligado, aqui. Tomar cuidado. Aí ele, não, aí ele falou pra mim que os cachorros dele, numa noite anterior, entrou lá, lá na primeira casa lá da criatura lá, entrou lá na mata, lá naquela ponte que tem lá embaixo e veio subindo, ele falou que uns quatro cachorros dele, veio subindo lá de baixo. Pra pegar alguma coisa. Pra pegar algum bicho. E ele mora aqui faz muitos anos, só que ele não teve coragem, ele não teve coragem antes de entrar dentro da mata, pra você ter ideia. Ali é o riozinho, mano. Ali é o riozinho, mano. Ali é o riozinho. Se a gente descer, vai sair lá na... Vai sair lá na outra. Vai sair lá na outra. E se for reto por aqui, sai lá na tua baia. Sai lá na baia. Sai lá na baia, correto. Ó, o cavalo entra aqui, mano. Eu não sei como. Ele passa, mano. Então, mas como é que passa, sendo que eu não consegui vir? Só se ele veio por lá, mano, pelo outro caminho. Vamos fazer o seguinte. Ali, eu nunca fui lá. Vamos por lá, vamos por lá, vamos por lá. Pô, mas a criatura... Aqui deve estar um fedor, hein. O foda que a criatura tá criando imunidade, mano. Então. Opa, opa. Ô, ô. Maruí que isso aí? Você ouviu? Eu ouvi. Oi? Ô, louco, mano. Deu um tiro, ó. Escuta. Ó, ó. É ali pra frente, mano. Quer dar uma olhadinha até no rio pra nós ir na casa? Vamos. Nós não podemos deixar há muito tempo os animais lá, mano. Verdade. Isso não, velho. Ô, ô. Vocês acreditam que o senhor já falou daí? Ele vem de dia e de noite. E a criatura, mano? Lembra que você falou pra mim? Que um dia o cara que cuida das suas égolas lá com os seus cavalos? É, o... Que a criatura tinha, tava em cima do cavalo? A criatura tava em cima da Carol, velho. A criatura tava em cima da Carol. Ó o fedor, a carniça. Olha, ó. Hum. Deve estar perto. E aqui, mano. Da outra vez também. Mano, ela deve estar perto do rio. Será que ela não tá tomando água, não? Não sei. Ó, a gente nunca viu... Filmou ela no rio, né? É isso, velho. Nós nunca filmamos ela no rio. Será que ela tá tomando água, não, mano? Olha que fedor, velho. Mano, vai lá. Desce por aí que eu desço por aqui. Desce por aqui, mano. Vai, eu vou... Ixi, mas aqui tem o... O arame farpado, rapaziada. A gente já chegou a vir aqui de noite. Eu e o Boni, nós viemos por ali, ó. Lá por cima. Ó, como é que tá aqui hoje. Pra cá, pra cá. Quer ver? Nós chegou a vir até ali, ó. Ó, quanta coisa desceu do rio, ó. Vem. Vai cair, velho. Quase. Tá mesmo, hein? Ó, o dia que... Eu... Eu vi... Nós viemos todo mundo junto. Veio eu, o Boni. O gringo não pôde vir. Entendeu? Veio todo mundo. A equipe do Anderson Liminal, a gente desceu por aqui, ó. Eles desceram por aqui e se encontraram com nós lá. Encontraram lá. Aí nós subimos lá de caminho pra se encontrar com eles. Eles estavam com tocha aqui de noite, mano. Foi difícil pra caramba. O que que você acha da gente trazer um conteúdo desses pra nós? Com o nosso canal? Pode ser. A gente pega lá da outra casa, a gente pega lá de baixo e sobe do rio até aqui nessa casa aqui. É. Não vai que a gente não consegue perseguir a criatura. Às vezes sim, mano. O que que vocês acham? Eu acho que a gente tinha que fazer isso aí de noite, velho. Não, mas tem que ser de noite. Porque de dia no rio acho que não vai dar muita... Ô, e em breve, rapaziada, a gente vai tá passando 24 horas lá na tua baia, Teus. Lá na minha baia, é verdade. E aqui também, aqui na segunda casa a gente vai passar. Ô, de dia é mais tranquilo, rapaziada. De dia a gente... É fina isso, mano. Pra que de noite é outra fila, velho. E pode ter certeza que ela toma água por aqui, tá? Ela toma água por aqui, mano. Pra ter certeza. Você vê que a água hoje tá mais limpa, né? Tá. Tá limpinha. Tá mais limpa. E é porque choveu também, rapaziada. Ó, 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 ó como que tá liso, ó. Tá vendo? É até bom, acho que, pra limpar o pé, ó. Olha o que você vê o barro que tá, rapaziada. Não limpa o que eu. Deixa eu limpar o pé aqui. Ô, Lilo. Oi. Mas vamos fazer isso, então. A gente vem lá de baixo, rapaziada. Deixa nos comentários aí, mano, velho. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso aqui em cima. Sem condição, hein, velho. A gente vai fazer isso aqui, ó. E quanto? A gente tá tentando gravar esse vídeo. A gente vai fazer uma foto, cuidado. Deixa nos comentários, rapaziada. O que vocês vão achar desse vídeo? Acho que é da hora, hein? Vai. Porque se a gente vir, mano, lá do Atacate aqui, vindo pelo rio, mano, isso pode ter quanto é que a gente vai tomar no ar. Pode, pode. Isso é o principal de noite, tá? Não, tem que ser de noite, daí. Vamos voltar? Vamos. Vamos voltar lá, mano. Ô, já deu uma limpada no tênis aqui, já, querendo ou não. Rapaziada, é isso aí, então. Agora estamos voltando. Entrando dentro da mata, tem que tomar o máximo de cuidado possível, mano. Porque não é brincadeira, né, velho? Não. Não é brincadeira. Aqui ele diz uma coisa, mano, de noite é outra. Eu vou falar pra você, meu nariz tá trancando, velho. Tá trancando. Opa, opa. Pera aí. Tinha outro arame aqui, ó. Tinha outro arame. Olha o perigo, ó. Perigo de bater no olho também, né? Eu vou destravar minha arma agora. Ó, eu acho que de dia tá bem mais tranquilo, mano. Bem mais calmo, né, Will? Oi, Will, mas eu vou falar pra você, velho. Eu fiquei com tanto... Eu fiquei com tanto medo que o dia que eu tava gravando com o velho, apareceu falando ali que eu fui até embora, velho. É um negócio... E o pior que você conheceu, cara, ou não? Não, eu não cheguei a ver ele. Isso aí que foi o mais sinistro. Tipo assim, ó... Você só ouviu? Eu tava aqui, ele apareceu lá em cima. Daí ele falou... Ô, ele... Eu tava do outro lado, eu corri e falei... Opa! Ele falou que você tá fazendo aí. Aí eu falei, tá gravando um vídeo pro YouTube e tal. Daí ele falou, sai daí, não fica aí não. E aquele cara lá do trator que você falou também? Então, aquele lá é o rapaz que trabalha aí, ó. Mora num sítio vizinho que ele planta aí, tá ligado? Ó. O quê? Metal. Ele planta aí, Will. E ele falou pra mim que ele... Olha na frente. Um dia antes, ele viu a criatura. Ele falou que ele não sabe identificar o que que era. Só que era um bicho com chifro, tá ligado? Ó o cheiro de novo, ó. Ó o cheiro. Será que não é esse negócio aí, não? Esse cano aí? Pode ser esse cano aí, né? Sei lá, velho. Pode ser da criatura também. Apesar que a criatura, o cheiro fica muito forte, né, velho? Quando ela tá perto, né? Sim. Nossa, o cheiro daqui... O rapaz do trator, ele falou que ele viu o bicho. Ele chegou a ver o bicho. Entrando dentro da mata, nascendo os negócios. Nossa, velho. Ele deve ter passado algum animal, mano. Alguma coisa. Vou até uma pessoa. Vou até uma pessoa. Eu achei um corpo ali, um corpo sumiu, velho. Aonde? Ali, lá na casa de baixo. Sério? Chegou um dia que eu vim sozinho aqui, ó. Por isso eu não tô evitando de vir sozinho. Mano, eu vim sozinho aqui. Eu já me caguei de medo, falar bem a real pra você. Eu olhei pra cima e eu vi os pés, tá ligado? Aí eu dei a volta, corri pra subir, o corpo sumiu. Você percebeu uma coisa? Quando a gente entra nessa mata... Fica apadigado, né? A gente se sente exausto, mano. Cansado, né? E tipo assim... Você ouviu? Não vou. Será que eu não vou cortar os cavalos, mano? Hã? Vamos olhar os cavalos lá, ver como é que tá. Ó, mesmo que dia é bom a gente ir com muita cautela. Mano, nunca é bom a gente arriscar. Rapaziada, muitas vezes, fala assim, ah... É... Acaba com a criatura de uma vez por todas. Se fosse tão fácil assim... Não, se fosse tão fácil, né? Se fosse tão fácil, qualquer um vim aqui e falar, ah, acabei com a criatura. Pronto, resolvido. Não, não é assim, rapaziada. Isso daí... Não é fácil, velho. É uma coisa que... Uma coisa liga a outra. Tem mais de uma criatura. Tem mais, tem... E quanto mais gente acaba vindo aqui, mais criatura aparece. Oi, U. Será que essa criatura não pode ser uma família inteira que foi amaldiçoada e vira... Vira... Às vezes... Você é louco, mano? Só que você fala essas coisas de a gente me fez, entendeu? Não, porque o meu avô... Meu avô contou uma história pra mim da mata lá de baixo lá. O que é aquilo ali? É limão? É limão. É limão. O meu avô contou uma história pra mim, porque meu avô mora aqui já faz muito tempo também, tá ligado? Uhum. Ele contou umas histórias pra mim que eles... Faz muitos anos que eles não veem isso. Existe uma bruxa dentro dessa floresta que... Só que faz muitos anos que essa bruxa tá sumida. Tem um caçador também que caça essa bruxa. Que a bruxa... E eles nunca encontraram? Nunca encontraram. O caçador, eles já viram o caçador na floresta. Só que ele falou que tem que tomar muito cuidado com o caçador também. Bora, inclusive. Parece que é alguém vindo, né? Alguém vindo. Será que não é o cara lá do que você tá falando? Você é louco, velho? Ô. Ó, mano. Ô, vamos dar uma olhada dentro da casa pra não meter o pé, mano? Vamos dar uma olhada dentro da casa. Mas é bom a gente ficar arriscando também muito não, viu? Não, não tem como a gente ficar arriscando. O pessoal fala assim, ah... Vocês vão e saem correndo. Não é assim, mano. Mas não é fácil, né, meu? Ó, o cavalo tá meio assustado, velho. A gente veio de cavalo, mano, daí? Não é fácil, né, velho? Não. Ô, eu não cheguei... Se fosse fácil, qualquer um vim aqui e gravava. Qualquer um vinha, mas os caras nem vêm. Tem muita gente que caga de medo de vir aqui. Essa é a realidade. Ó, vamos... Ó, ó. Nossa, velho. O quê? Olha ali no buraco. Onde? Tem uns ossos ali. Onde? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto